Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Cornélia será assassinada na novela Dona do Pedaço, iniciando o mistério de quem matou? Segundo informações publicadas na internet, Cornélia será assassinada nos próximos capítulos após ter ficado milionária. Verdade ou mentira? Antes de continuarmos, por favor, deixe um gostei nesse vídeo. Fazendo isso, o YouTube lhe notificará sempre que houver um conteúdo novo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Muitas fake news têm surgido no YouTube ultimamente, como Cassia ser estuprada e ficar grávida do pedófilo ou que Fabiano seria assassinada. Muitas outras que nem vou citar aqui. Ao que tudo indica, a morte de Cornélia por assassinato é mais uma fake news. O autor não divulgou nada a respeito disso, nem os sites oficiais publicaram nada até o momento. Segundo estão dizendo, Chico mataria Cornélia ao ser flagrado por ela, sabotando a bebida de Roque para que ele perca uma luta. Portanto, a nova milionária nem chegaria a desfrutar da mansão que comprará de Josiane. O que acham noveleiros? Cornélia deve ser assassinada? Sim ou não? Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho